O mais foda aqui, velho, é que o cara dá a sensação que se bater num buraco não vai escurar o carro, tá ligado? Deixa ele passar de novo, vamos buscar Quartinha, nem bota aqui, tá que... Ele vai pisado lá Pra ver se consegue passar Vai tirar o alto Ó, vem buscando, hein? Ó, vem piscando muito Ó Vou deixar de quarto Nossa, vai ser nem encostado Ó 190 de quarto Sumiu Travou em 190 aqui de quarto Deve estar limitando, não vou passar a marcha não agora Ele ficou lá atrás, ó Ó É adrenalina do caralho Mil vezes mais que no Jetta, tu é doido Isso aqui é uma cadeira elétrica Ó, tchau Nossa senhora De quarta a 90, travou em 90, não sei Nem se limitou na quarta, não dava pra ver nada Tremendo aqui, nervoso Porra de fiat, fiat, fiat é meus roubos Ah, tchau 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 Obrigado.